É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre, no Centro Nacional de Paraquedismo em Boituba, São Paulo, Brasil, Planeta Terra. Eu sou o Bo, instrutor aqui da Queda Livre, eu estou aqui com a nossa amiga, Cris, que está aí amarradona, está rodando o treinamento do cara aí. E aí, vieram comemorar o que então? É o estado de casamento de Toitano. É o estado de casamento de Toitano. É o estado de casamento de Toitano. E aí, vai lá do céu, bem-vindo de volta para a terra. Parabéns pelo seu salto, recomenda. Aí, feliz da vida, sobreviveu, mandou bem a quem pousou aqui do lado. Está aí, manda um beijo para a família, para os amigos aí. É isso aí galera, quer saltar de paraquedas? Superação, vem aqui. Tem muita emoção, treinamento de segurança, quer dar livre para aquele Boituba, faz igual casal aqui, vem saltar com a gente. E aí, quer dar livre. Tchau. 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 Tchau.